A atividade cerebral durante o sono é quase idêntica à atividade cerebral durante os efeitos da anestesia geral. Uma equipa de cientistas finlandeses examinou cérebros de alguns participantes, utilizando tomografia por emissão de positrões, tendo sido obtido uma imagem durante o estado de vigília, o sono e sob dois tipos diferentes de anestésicos. Depois dos períodos de inconsciência, os pacientes foram submetidos a entrevistas. Os investigadores descobriram que a atividade cerebral em muitas regiões era semelhante independentemente do mecanismo usado para tornar o paciente inconsciente. Durante os testes, os cientistas encontraram atividade no tálamo, córtex singulado e giroangular. A atividade análoga nestas regiões cerebrais levou a equipa a concluir que constituem uma espécie de rede cerebral central fundamental para a consciência humana. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti